Agora a gente fala do perigo diário para quem precisa atravessar a rodovia José 7 em Cariacica. Moradores mostram o risco de atropelamento. Pois é, Ingrid, cruzar a pista para pegar ônibus exige paciência e atenção. O fluxo de veículos é intenso e qualquer descuido pode terminar em acidente. Rodovia José 7, altura do bairro Tucum, Cariacica. As margens da via Terezinha esperam o melhor momento para atravessar. Mas ele não existe, sempre há risco. Tem alguns motoristas que ainda tem um pouquinho de consciência e para. Mas tem outros que a gente tem que ficar esperando. Já teve vez de eu ficar quase uma hora ali esperando para atravessar. Morando há 50 anos na rodovia, essa aposentada tem toda a razão para ter medo da travessia. Às vezes você vem com compra, com as bolsas, demora aí uns 5 ou 10 minutos para poder atravessar. Aí você tem que dar a mão para poder atravessar. A rodovia José 7 é uma das principais de Cariacica. Liga bairros, municípios. São veículos leves e pesados, passando o tempo todo. Ivone, que é cadeirante, já teve familiar atropelado. Ela afirma que pegar um simples ônibus não é uma tarefa fácil. Tanto é difícil para atravessar, quanto para esperar o ônibus lá do outro lado. Quando para ainda, a gente consegue passar. O pedido dos moradores é algo muito simples. Na visão deles, a instalação de um quebra-molas ou de um semáforo já seria a solução do problema. Isso porque qualquer uma das medidas faz com que o condutor tenha que reduzir a velocidade obrigatoriamente, proporcionando a eles uma travessia segura. Ou um sinal, uma sinalização, ou então um quebra-molas como eles fizeram, então se bar, antes que aconteça o pior, eles deveriam dar uma ajuda para a gente, né? Porque é necessário, é preciso. O DR disse que está enviando uma equipe ao local, mas para a instalação de quebra-molas e semáforo. É necessário fazer estudos técnicos para analisar a viabilidade da mudança no trecho.